O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda a graça e o povo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs. Jesus aqui explica a parábola do trigo e do joio. Nós meditamos sobre ela ainda semana passada. Quando Jesus proclamava essa palavra ao povo. O trigo e do joio são duas plantas bem parecidas. O seu formato. Mas o trigo ele brilha mais. O trigo ele tem o fruto. Tem as sementes. O joio não. O joio é mais escuro. E ele não tem sementes. E é interessante que na parábola os empregados chegam para o dono e questionam. Mas você não plantou uma boa semente? Não plantou o trigo? De onde veio esse joio? Não, foi um inimigo que colocou. Então o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, arrancando o joio tem o perigo de você arrancar o trigo. Deixa crescer junto. Quando chegar na colheita aí a gente arranca primeiro o joio. E depois recolhe o trigo. Os discípulos pedem a Jesus uma explicação. Depois que estão em casa. Estão só eles. Interessante a forma como Jesus explica. Porque é para os seus discípulos. Praticamente é para a sua igreja. E a explicação que Jesus dá é muito clara. É uma explicação falando praticamente do fim dos tempos. Falando da realidade do céu. Da vida eterna. E também a realidade do inferno. É uma parábola mais clara do que essa. Acredito que a gente não encontre. Onde Jesus assim. Ele é muito claro nas suas colocações. Aqui ele está sendo bem claro. Ele pega um ensinamento. Uma ideia da plantação de trigo. E explica ali o reino dos céus. E diz, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. É ele. Ele semeou a boa nova em nossos corações. Este campo que é o mundo. Ou seja, é o criado. Somos nós que estamos neste campo. Essa boa semente. São aqueles que pertencem ao reino. São aqueles que acolhem a palavra de Deus. Como ele vai dizer em outras colocações. Em outras situações. E as põe em prática. Se põe em prática. Essa palavra. Essa semente. Ela vai dar bons frutos. Se não a põe em prática. A situação fica mais difícil. Esse terreno fica mais propício a outro tipo de semente. Que é aquilo que o inimigo lança. Que o mundo oferece. E que aqui Jesus chama de joio. Mas a entender que. Desde o início da igreja. Cresce junto. Tanto o trigo como o joio. Na igreja. Estão juntos o trigo e o joio. Ora, até mesmo na primeira comunidade. Nesse grupo aqui. Que pediu a explicação. Já tinha um joio. Que era Judas. Que não deixou que a semente. Do filho do homem. Crescesse em seu coração. Preferiu outra coisa. E foi deixando crescer. Essa outra coisa. De tal modo. Que como o próprio Jesus define. Se tornou o filho da perdição. Então é uma parábola. Que nos chama a atenção. E como ele mesmo termina. Quem tem ouvidos. Ouça. Ou seja. Estejamos atentos. Não desprezemos a palavra de Deus. Não desprezemos o evangelho. Não desprezemos o magistério da igreja. Mas. Estejamos. Atentos. Porque essas coisas são sutis. O joio cresce sutilmente. E vai ganhando espaço. Por parecer com o trigo. Ele. Praticamente ali. Se camufla. E pode. Justamente. Gerando em nossos corações. Situações. Um tanto quanto. Ruins. Aqui não se quer dizer. Que existe duas classes. Aqui também não se quer. Colocar um discurso maniqueísta. Um bem e um mal. De forma alguma. Porque. Eu posso entrar. Na igreja. Com o coração cheio de joio. E Deus transformar. E Deus fazer uma obra. E realmente. Eu me abri. A vontade de Deus. E ser transformado. Pela sua graça. Como também o seu contrário. E é esse o contrário. Que devemos dar muita atenção. Para não deixar o joio. Crescer. Em nós. O joio aqui. É justamente. O pensamento. Deste mundo. Este mundo. Que a cada dia que passa. Fica realmente. Contra. A vontade de Deus. Contra a palavra de Deus. Contra os filhos de Deus. Então. Quem tem ouvidos. Ouça. Né. Jesus sempre vai. Utilizar. Esse. Essa chamada de atenção. Não vai chamar a atenção. Dessa forma. Quem tem ouvidos. Para ouvir. Ouça. Para que a gente desperte. Para essa realidade. Uma realidade. Que o mundo prega hoje. Né. Que eu vi. Foi interessante. Que até escutei. O Frei Gilson. Falando. Num podcast. Acredito. Que alguns. Até tenham visto. E que é uma realidade. Que ele chamou a atenção ali. A realidade. Muitas vezes. Que o mundo prega hoje. É que o diabo é bom. Que o inferno é um lugar bom de se ir. E que Deus. Que Deus é um grande mentiroso. Ou seja. Nos reporta sempre. Ao livro do Gênesis. Onde. Lá. O demônio. Tentando. Né. Os primeiros pais. Foi dizendo. Não. Não é nada disso. Não. Deus sabe que. No dia que vocês comerem desse fruto. Vocês serão como deuses. Né. Deus é invejoso. Deus é mau. Então. Vai se pregando. Essa ideia. De que o diabo. É bom. E seguir os seus. Caprichos. Suas. Tentações. É uma coisa boa. Que o inferno. Não é esse negócio. Que a igreja pinta. Não. Que a igreja fala. Que a palavra de Deus revela. Né. Nada disso. Lá é bom. Mais uma mentira. Mais um joio. Porque a própria palavra de Deus. Aqui revela o que é. Depois os lançarão. Na fornalha de fogo. Claro que tudo é uma linguagem. Cheia de simbolismo. Mas o que isso quer dizer. Que o inferno. É um estado. Em que a pessoa se encontra. Um estado sem Deus. É um estado. É um estado. De uma. É. De um desespero. Profundo. E eterno. Aquele livro. A divina comédia. Mas não só a divina comédia. Mas até mesmo. Santo Tomás de Aquino. Coloca. É. E fala assim. De uma forma até didática. Né. Que o inferno. Na sua porta principal. Está escrito. Né. Para aqueles. É. Que vão entrar. Deixem a esperança do lado de fora. Porque daqui ela não vai servir para nada. Né. Ou. A definição de Santo Tomás. Que diz. Que é um lugar. Onde. É um estado. Onde. É. O sofrimento. É. Eterno. E sem. Descanso. Não tem aquele momento em que. Ah. Deixa eu pegar um ar aqui. Para continuar. Não. É um sofrimento. Eterno. E sem. Descanso. Então. Toda essa propaganda que o mundo faz. Dizendo que é um lugar bom. Que é um lugar. Né. Legal. E tudo que o diabo é bom. É só mentira. E é só engano. E digo isso. Porque uma vez encontrei. Né. Fazendo algumas vigílias de evangelização. Ali no. Dragão do mar. Encontramos um grupo de jovens. Em que um dos jovens. Defendia mesmo o diabo. Né. Defendia. Dizendo. Não. Ele é bom. Ele é bom sim. Vocês estão mentindo. Ele não é nada disso. Vocês estão dizendo. Não. Ele é bom. E ficava impressão. Que ele defendia mesmo. Unhas e dentes. Né. Ou seja. A mentira vai tomando espaço. Vai tomando espaço. Ou seja. É o joio. Que já vai se formando. Então peçamos meus irmãos e irmãs. A graça de ouvir. Estar atento. A palavra de Deus. De não se deixar ser levado. Por essas. Falsas propagandas. Ou. Às vezes nem tanto fala. Em defesa assim. Do diabo. Do inferno. Mas em querer mostrar um evangelho. Muito adocicado. O evangelho. Seguir o evangelho. É um esforço. Seguir o evangelho. É empenhativo. É uma felicidade. Seguir o evangelho. Viver o evangelho. É a nossa felicidade. Mas é muito empenhativo. Como o próprio Jesus colocou. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Merece. Ou seja. Pede de nós. Esse esforço. Pede de nós. Realmente. Esse ato de vontade. Eu quero. Custe o que custar. Eu quero. E nenhum daqueles. Que optaram. Em seguir o evangelho. Se arrependeram. Basta olhar a vida dos santos. Basta olhar a vida dos mártires. Não é? Hoje. Lembramos São Pedro Crisólogo. Então. É olhar a vida dessas pessoas. E eles optaram. Passaram por dificuldades. Mas nunca se arrependeram. E hoje. É que não se arrependem mesmo. Não é? Porque vivem a glória de Deus. Então. Peçamos ao Senhor. Essa graça. De optar pela sua vontade. Deixar que a mente da boa nova. Cresça em nós. E dê os seus frutos. Os frutos do Espírito. A bondade. A paciência. A caridade. A longanimidade. Os frutos do Espírito. Que lá na carta aos Gálatas. Está bem. Elencado. Né? Peçamos essa graça ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Obrigado.